Olá amigos mais uma vez aqui na chacra gente alguns trabalhos aqui e responder aí alguns amigos aí pergunta para mim sobre quantos brotos deixar na pitaia para subir para formar a copa quando cortar cortar o broto alguns brotos então gente se for uma pitaia de polpa branca polpa vermelha ou até aqui ó uma orejona eu recomendo deixar no máximo dois brotos aqui gente ó dois brotos tá vendo aqui do lado de cá também foi tirado muito broto aqui foi tirado broto foi tirado broto então tá com dois brotos para formar a copa então depois que forma a copa sim aí pode deixar vários broto para formar a copa senão não dá ruim mas gente quando tem uma sessão aí tem quando a planta é muito cara a planta é uma muda bem rara a gente não corta esses brotos tudo a gente deixa ele ficar maiorzinho até pelo menos dá para fazer um enxerto igual aqui ó variegate ó tá com um brotinho só né olha aqui ó tá com um brotinho só essa variegate aqui no brasil ainda é raríssima gente raríssima vou tá mostrando a outra aqui para vocês então quando a variegata se ela der dois três quatro broto gente é deixa ele aí chegar pelo menos 20 30 cm que aí já dá para você fazer uma muda dá para você fazer um enxerto e aí sim você tira olha aqui essa variegata aqui mais verde do que amarela olha só como é que tá linda então eu também tirei o muda dela de um lado só aqui ó ela tava com uma muda mais aqui eu tirei para fazer enxerto mas olha ela aí como é que tá subindo então é às vezes dependendo da variedade é bom a gente deixar crescer um pouquinho para a gente tirar fazer muda né senão você vai tirar um broto novo você vai levar prejuízo igual aqui ó assunta 05 assunta 5 tirei o galho que tava aqui ó tava quase junto aqui para fazer mais enxerto então é isso aí vou te mostrar outra variegata vou mostrar pra vocês aqui a outra variegata que eu tenho aqui com vários brotos vocês têm uma noção do que eu tô falando bom então amigos aqui ó essa daqui é uma variegata que eu plantei aqui na entrada vai ser na entrada da chácara tá até separado das outras pitai gente ó pode ver que as pitai estão lá em cima esse morãozinho tá sozinho aqui olha aqui ó plantei ela de enxerto olha o tanto de broto que ela tá aqui tá com três broto é claro que eu vou escolher um para subir mais dois desse aí eu vou fazer enxerto para propagar muda mas é eu não posso tirar agora vocês podem ver que tá com cinco cinco seis centímetros então assim que tiver pelo menos vinte centímetros eu escolho um que tiver mais bonito deixe subir e o outro eu corto e faço enxerto então é assim que a gente trabalha é muda de pitai é bem rara igual a variegata e outras aí atrícia eu faço um grulho e aí vai né a gente não pode tirar esse outro logo quando ele brota porque aí é prejuízo gente aí é prejuízo grande porque você conseguiria ir fazer várias mudas dela para você para pagar muda vender dá para amigos e aí se você tirar ele novinho você leva prejuízo então na branca na vermelha espital é mais comum tira esses brotos desde pequenininho começou a crescer já tira a não ser também você queira propagar muda dela aí se você quiser propagar muda mesmo dessas mais que não é tão rara aí beleza também é o mesmo esquema deixa crescer um pouquinho que aí você corta e faz muda dela ok galera então essa daí é a dica de hoje e quem não é inscrito no canal se inscreva aí quem puder compartilhar com os amigos aí quem tiver alguma dúvida deixa aqui na descrição na nos comentários do vídeo e meu número está na descrição do vídeo quem tiver interesse em mudas de pitai aí gente é só entrar em vídeo comigo aí ok galera um abraço e até mais E aí E aí